Se você trabalha de forma profissional como afiliado e quer aumentar suas vendas e faturamento diversificando produtos e nichos, você está no lugar certo. Nós da Web Hoje fornecemos tudo para você, afiliado, focar apenas na venda. Todos os nossos produtos contêm materiais de divulgação como imagens e vídeos para anúncios, textos prontos, público para Facebook Ads testado, detalhes para Google Ads, modelos das páginas de vendas para afiliados que usam estrutura própria, suporte aos afiliados e muito mais. Além disso, temos premiações mensais em dinheiro por quantidade de vendas e aumento de comissão progressiva que inicia com 60% e pode chegar até 80%. Para aumentar ainda mais suas vendas, usamos todas as ferramentas que a Hotmart fornece. Entre elas estão Order Bump nas páginas de pagamento, módulo Extra Pago, Club Sales e ainda você vai se beneficiar muito com a afiliação global dos nossos produtos. Investimos muito em anúncios de remarketing e trabalhamos na recuperação de compras via e-mail e WhatsApp. Todos os materiais e links para se afiliar aos nossos produtos estão disponíveis nessa mesma página logo abaixo. Estamos sempre à disposição e te desejamos muitas vendas!